O que é você? Quando eu penso Eu primeiro penso em você Mas quando eu falo Eu primeiro falo de você Quando eu penso, quando eu penso na minha Eu primeiro penso em você Você, minha menina Nasceu pra mim Sua beleza é demais Mas quando eu durmo Sempre, sempre sonho com você Se existo, sei, eu existo Sempre é por causa de você Mas quando eu durmo, durmo, durmo Sempre, sempre sonho com você Se existo, sei, eu existo Está pra nascer Pode escrever Quando eu falo, quando eu falo, quando eu falo Quando eu penso, quando eu penso, quando eu penso Quando eu durmo, quando eu durmo, quando eu durmo Se existo, sempre existo, sempre existo Quando eu falo, 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 falo Quando eu penso, quando eu penso, quando eu penso